Música Nós aqui dentro na banda somos quase como uma família, todos apoiamos todos e estamos sempre prontos a ajudar o próximo. Prova disso é o estágio que fizemos em Vila Nova de Cerbeira como preparação para uma gravação profissional de um CD e foi bastante interessante o convívio com todos, a forma como estivemos e como participamos todos juntos nesse mesmo estágio. Música Boa noite, meu nome é Vítor, sou trompetista na banda de Rio Tinto desde 2015. A minha entrada na banda foi, tenho uma história engraçada, quando eu cá cheguei foi logo a primeira vez que me conheceram foi logo, ah é o rapaz dos 30 e-mails. Isto porque eu desde o momento em que decidi ingressar na banda até ao momento em que efetivamente entrei na banda, combinei sempre tudo por e-mail e chegou um ponto que quando fomos ver os resultados totais eu tinha enviado cerca de 30 e-mails a tentar agendar uma pequena reunião para perceber o que é que era a banda. Música Ora, boa noite, bem-vindos à sede da banda São Cristóvão de Rio Tinto. Bom dia, meu nome é João Carlos Silva, sou vice-presidente da direção. Pediram-me para apresentar a banda em 60 segundos, muito bem, a banda é um grupo de cerca de 60 músicos amadores, essencialmente formados na escola que pertence à mesma associação, à banda São Cristóvão de Rio Tinto, que tem neste momento cerca de 40 associados, 80 ou 10 anos, com raízes em meados do século XIX e que neste momento luta para viver não por causa de dinheiro, mas por causa de material humano. Falta pessoas com vontade de trabalhar por causas, falta pessoas para trabalhar com responsabilidade, porque tudo o resto temos, temos juventude, temos bril, temos digamos que habilidade musical, apresentá-me-nos bem e o maior desafio é tornar uma banda jovem, ainda mais jovem e conseguir mobilizar equipas jovens para poder continuar o trabalho da atual direção. Eu não sei em 60 segundos o que dizer mais, porque teria de começar a contar peripécias, histórias, o nosso dia-a-dia, mas a verdade é que a nossa vida resume-se à convivência uns com os outros, em que 90% do sucesso de uma banda é um trabalho de grupo que depende única e exclusivamente das pessoas. Tudo o resto é feito nos ensaios, com trabalho, com instrumentos e nisso nós fazemos-lo bem. Relativamente à escola de música, no presente ano fechámos o ano letivo com cerca de 70 alunos em diversos instrumentos, filo harmónicos, clássicos, guitarras, piano, violinos, violas de arco, formação musical e solfejo. Não falta massa humana, falta quem abraça causas e se junta a nós para que possamos continuar um trabalho que é completamente livre de qualquer tipo de remuneração, mas que as gerações futuras dependem desse trabalho para que a banda possa continuar a se ingrar e a realizar o trabalho que tem vindo a fazer. Música Música